Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com mais um vídeo de atualização e seguinte, ontem foi o dia da mentira, o dia em que muitos de vocês devem ter usado pra inventar aquelas mentirinhas pros amiguinhos e com os idols não foi diferente. Alguns deles entraram nessa brincadeira, como a Yu, que chamou seu pai pra pregar uma peça nos escritos dela, ela fez um vídeo fingindo que tava dirigindo quando, na verdade, era o pai dela quem tava dirigindo o tempo todo, mas galera, essas são mentirinhas saudáveis, sabe? O problema é quando as mentirinhas que você inventa passam dos limites e o Jae Jong, infelizmente, gente, cometeu esse vacilo, porque ele criou uma postagem no Instagram oficial pra anunciar que tinha sido diagnosticado com coronavírus, galera. E o pior de tudo, a empresa dele comentou que tava verificando tudo isso, dá pra acreditar? Depois que isso foi ao ar, é óbvio que os fãs dele ficaram muito assustados, com medo do que poderia acontecer, só que, velho, era tudo uma brincadeira de 1º de abril. E aí, o que aconteceu? Descobriram que era tudo uma farsa e ele teve que postar uma declaração se desculpando. Ele disse, Só que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças não quer aceitar as desculpas dele. Eles acham que a mentira que o Jae inventou foi uma afronta ao governo, já que ele enganou, passou informações falsas e ainda por cima brincou com coisa séria e foi relatado que eles estão analisando o caso pra ver qual a pena o Jae vai receber. Meu, eu sou um grande admirador do Jae Joon, eu nunca contei isso aqui, mas eu curto demais o estilo de música dele. Só que nessa ele deu uma ancada, galera. Em meio a tanta gente sendo hospitalizada, outras morrendo por causa do vírus, ele brinca com uma coisa dessas. E mais irresponsável ainda é a gravadora dele que entrou nessa onda, ao invés de ser racional e entender que isso era errado, sabe? Então assim, o Jae tem culpa, ele tem mais de 30 anos e a empresa também tem por ser uma instituição e não ter agido como uma. Porra, que chato tudo isso. E velho, vocês já viram a irmã mais velha da Jisoo? Pois saibam que ela tá chamando muito a atenção dos internautas por estar tão bem pra ser mãe de dois filhos. É, a irmã dela participou recentemente de uma sessão de fotos e muita gente tá surpresa com a genética que ela tem. Bom, eu não acho que você ter filhos te faz ficar feia, mas eu acho que eu entendi o que esses internautas estão querendo dizer. Que na verdade fica mais difícil, né, você manter o seu peso depois que tem filhos. Você acaba dando mais atenção ao seu filho, daí fica sem tempo pra fazer outras coisas, tem o trabalho também. Enfim, você conseguir manter isso é mais difícil. Só que também não é impossível, né? Mas em uma coisa, eles têm razão. Ela é linda demais, né? Bom, é importante que você deixe o joinha aqui no vídeo pra divulgar ele. E me conta aí, o que você achou do Jijoon? Acha que ele merece consequências ou não vê nada de errado na brincadeira que ele fez? E a irmã mais velha da Jisoo, hein? Você já conhecia ela? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.